Vida é uma música que fala sobre a forma como estamos levando a vida. Ela tenta, essa música, eu tento fazer com que a pessoa reflita sobre isso. As pessoas vão deixando seus sonhos de lado e vão vivendo as suas obrigações diárias. Trabalho, casa, dorme. Trabalho, casa, dorme. Trabalho, casa, dorme. É como se você fosse um robô, estivesse levando a sua vida no automático. Então, para quem estamos vivendo? Por quê? Por que estamos vivendo? E eu lembro que na época que eu compuse essa música, também por inspiração daquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos e The Wall, inspirado na música do Pink Floyd também. Como levar, como se levando a vida no automático. E a pessoa, de repente, se toca disso. Eu lembro que nessa época também, eu via, eu de repente, do nada, eu parava e ficava olhando, assim, para o indefinido. E a minha visão borrava, como se eu não tivesse vendo nada, assim, como se ficasse tudo vazio. É como se eu estivesse lá, mas eu não estava lá, entendeu? É como se eu estivesse olhando no olho mágico para a vida. É como se eu não estivesse fora. Eu estou dentro de alguma coisa. É como nos Power Rangers, que eles entram naquele robô, né? No Zod, sei lá. E fica vendo as coisas de dentro, na cabine, como se não estivesse fora. É como se tudo que estivesse aqui não fosse mesmo o que está aqui. E como é que é o que está aqui? Como é que são as cores? Como é que são os cheiros? Como é que são os sons? Eu não sei quem de nós pode ir lá fora e dizer como é que as coisas são. O que é que realmente acontece. Quem realmente comanda tudo. Então, é uma viagem, né? É um pouco de uma viagem minha. E o intuito de fazer com que as pessoas pensem nisso. Você está vivendo ou você está simplesmente sobrevivendo? E a melodia dessa música, eu tive a ideia só da introdução. De repente, eu estava assim no meu quarto e eu tive a ideia da melodia. E depois, como eu li das minhas músicas, eu peguei essa melodia, tentei ver em que tom ela estava, né? A harmonia e tudo. E fui criando os versos junto das letras do texto que eu tinha feito. Ela também dá uma quebra no final. Ela muda de compasso e volta. É uma das músicas que eu mais gosto, assim, que eu mais gostei de escrever. Ela muda de compasso e volta.